Aqui é Daniel Coriolano, sou médico e esse vídeo é direcionado a todas as gestantes, mulheres que estão grávidas ou que desejam engravidar, pois vamos conversar sobre pré-natal de alto risco. Aposto que se você já teve algum acompanhamento durante uma gestação, já ouviu falar sobre esse serviço mais especializado. Por isso eu tô aqui pra explicar quais gestantes precisam desse serviço especializado, o que ele tem de diferente do pré-natal de risco habitual, que é um pré-natal regular realizado na maior parte das vezes. Se você tá grávida ou tem vontade de ficar gestante, acompanha esse vídeo até o final. A primeira pergunta que muitas mulheres fazem é, o que é uma gestação de risco? Pra medicina, toda gestação tem algum grau de risco, que é o termo que eu usei, que é o risco habitual. Esta definição nos ajuda, enquanto profissionais da saúde, a manter a mente sempre atenta, com uma grande responsabilidade, redobrado até, pra direcionar cuidados às mulheres que abrigam essas vidinhas aí em seus úteros. Hoje a gente tem uma divisão em três grupos. As de risco habitual, por exemplo, as que fazem o acompanhamento apenas no posto de saúde, com médico generalista. As de risco intermediário, que podem ser acompanhadas com equipe multidisciplinar, na atenção primária, ou também em ambulatórios especializados. E temos a gestação de alto risco, que necessariamente devem ser acompanhadas por médicos especialistas, ou seja, o obstetra, associado ao acompanhamento na unidade primária de saúde. Resumindo, risco habitual, risco intermediário e alto risco. Em geral, na prática, não se faz muita distinção entre o risco intermediário e o alto risco. Agora, mesmo com esta classificação, durante o acompanhamento de pré-natal, a mulher pode mudar. Por exemplo, começa no pré-natal de risco habitual, apresenta alguma condição diferente de saúde e, portanto, sua classificação passa a ser alto risco no meio da gestação. Essa visão de classificação cuidadosa é feita a cada consulta quando a gente faz a avaliação detalhada da paciente e a gente analisa os exames solicitados. Agora, beleza, doutor, mas como saber se eu tenho alguma chance de ir para o pré-natal de alto risco? Existem, basicamente, três motivos pelo qual uma gestante é encaminhada para o pré-natal de alto risco. Ou ela tem alguma doença crônica antes da gestação, ou ela adquiriu alguma condição de risco durante a gravidez, ou então ela já teve alguma gravidez de risco previamente. Alguns exemplos do grupo de condições de saúde que antecedem a gestação e que proporcionam alto risco são pressão alta, diabetes, doenças autoimunes, câncer, doença do coração ou histórico de trombose. Já em relação a problemas adquiridos durante a gravidez, podemos citar vários, tais como abortos recorrentes, hemorragias, pré-eclâmpsia, que é quando a pressão aumenta demais durante a gestação e a mulher tem problemas na vista, dor de cabeça, dor na boca do estômago. Existe também a possibilidade de má formação fetal, problemas na placenta, prematuridade e infecções. Esses são alguns problemas frequentes, mas há outros. Portanto, o acompanhamento com a gestante, que é o pré-natal, é inegociável, pois é lá que a gente faz a triagem, a gente dá algumas orientações específicas, detalhadas, respeitando cada mulher. Uma verdadeira análise individual. Daniel, mas o que realmente muda no acompanhamento de uma gestação de risco habitual para uma gestação de alto risco? Bom, primeiramente, o número de consultas certamente vai aumentar, pois, se for no setor público, a paciente vai ser acompanhada por dois ou mais profissionais, saúde, o médico, o pessoal da enfermagem, do posto, obstetra, no serviço de referência. Portanto, enquanto o preconizado pelo Ministério da Saúde é que um pré-natal de risco habitual tenha no mínimo seis consultas, Caso a gestação se torne de alto risco, ela terá, no mínimo, uma consulta a mais com o obstetra, mas, na prática, esse número é bem maior do que seis. Outro ponto importante que devemos oferecer enquanto sociedade é a maior facilidade de acesso a centros de referência ao pré-natal de alto risco, caso haja necessidade de internação ou atendimento na urgência, assim como a gente deveria facilitar a realização de exames que são mais difíceis de conseguir pelo posto de saúde, como a ultrassonografia com dupla, para ver a circulação dos vasos da mãe, do bebê. Essas consultas em centros de referências especializados em receber mulheres com gestação de alto risco facilitam o contato próximo com o especialista obstetra e a rápida intervenção quando houver necessidade. Doutor, existe algum exame diferente necessário para o pré-natal de alto risco? Isso já vai depender do motivo pelo qual a mulher foi encaminhada para o serviço de alto risco. Por exemplo, se é diabética, se é hipertensa, ela precisa fazer uma ultrassonografia com mais frequência para ver como é que está o bebê, se está crescendo demais ou de menos. Mulheres com infecções ou com incompatibilidade sanguínea com o bebê, elas precisam repetir exames de sangue, fazer tratamentos com medicações especiais, que só tem alguns centros especializados. Algumas mulheres com abortamentos de repetição anteriores, elas precisam de rastreio para doenças que propiciam isso. Às vezes, pode ser até necessário alguma cirurgia para fechar o colo do útero, que em alguns casos os colos são bem alargados e facilita o abortamento. Realmente, a conduta durante a gestação de alto risco vai variar caso a caso, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre gestação de alto risco, coloca aqui na área de comentários, se eu não falei sobre o que você está procurando, aí eu vou te responder no formato de texto ou gravar outro vídeo sobre o tema, tá bom? Lembra de realizar sua inscrição no canal, clica no botão vermelho, também deixa o like, compartilha o vídeo com alguém que está gestante, que está próximo a você, para ela ter mais informações e poder cuidar melhor desse momento da sua vida que é tão especial para ela e para o bebê que já está vivo lá na barriga, certo? Se você quer patrocinar o canal, clique no botão Seja Membro, você vai ter acesso a conteúdos adicionais que não estão livres aqui para todo mundo. E além do que, você vai ajudar que o canal cresça cada vez mais, tá bom? Aqui Daniel Coriolano, forte abraço, a gente se encontra nos próximos. E aí 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 E aí